O Magic Arena, que é esse programa aqui, ele tem um tutorial muito bom, cara. Ele é muito legal pra você aprender a jogar, eu acho. E é de graça, então você pode baixar ele e aprender a jogar. Legal, pelo menos a base da mecânica dele você pega numa boa, assim. Pega suave. SMT, pois é. Eu tô nervoso já. Eu tô ficando nervoso. SMT, pois é. Eu joguei o Yu-Gi-Oh, mas isso é muito tempo que eu joguei o Yu-Gi-Oh. Muito tempo. É muito, é diferente. Tem esse mesmo jogo pra celular, o Wilson. Mas eu queria jogar Yu-Gi-Oh de novo. Ok. Então nós vamos meter... Vamos meter aquele draftzinho. Tem um pacotinho pra abrir, né? Ah, eu tirei o som do jogo. É por isso. Por isso que tá sem som, porque eu tirei o som do jogo. Hum... Ok. Chat, vocês vão me ajudar a fazer o draft? Vou diminuir esses efeitos sonoros aqui. Então, é o Quick, né? Quick, draft, mid, night hunt. Então, let's goooou. Let's goooou. Let's goooou. E aí? Ai, meu Deus. E agora, chat? Essa carta é boa, né? Tava rolando bem essa aqui, pelo que eu tava vendo. Brood Weaver... Cadê? Isso aqui eu vi bastante. Organ Hoarder eu vi bastante. Search Party Captain eu vi bastante. Esse croaking counterpart, eu ouvi dizer que era bom. Ou não? O que que vai estar vindo mais a pena aqui, chat? O que vai estar vindo mais a pena aqui? Chaplain Search Party. Talvez pegar essa aqui, porque essa já vai ser... Garante um drop já. Ou Search Party Captain que já é... Pegar o Chapelão, vai. Chapelão, pronto. Picado Chapelão. Outro Chapelão. Hungry for more. Esse pé aqui eu tenho que ser meio pebe, hein? Eu pego outro Chapelão? Será? Pra ter mais um drop? Ia tentar fazer um White Wini com alguma coisa? Ou meter um Festival Crasher? Oh, esse é o Statue Cale Weakener. You go fast, chat. É melhor no Wizard. Pode crer. Obrigado. É, vamos manter o Chapelão, vai. Red Witch's Mask, Evolving Wilds. Devoted Graft Keeper, Unnatural Moonrise. Não, esse aqui não. A gente já tá meio... Qual é o incomum? Essa aqui? Graft Keeper? Consider é legal, né? Se a gente vai botar azul. Então, Heart Wardens. E aí, se eu quiser trocar por um Celestine, assim. Excentric Farmer é legal, né? Teoricamente. O pessoal tá usando bastante. Graft Keeper? Ah, não. Ah, o Morning Patrol. As duas brancas são excelentes. Soulside Griff. Catar Comando. Parece bom. Unruling Mob. Parece bom também. Starro. Parece bom. Dreadhound, caralho. Parece bom também. O que a gente pega aqui, chat? O que a gente pega aqui, chat? Vamos pegar o Catar Comando, talvez, mesmo? Essa Starro parece legal também. Vamos pegar o Catar Comando, então. É, ninguém tá pegando muita coisa branca, não. Então, Blink Observer. Ainda isso aqui não vale a pena. É, com Lanterns. Ainda dá pra comprar. É que dá pra comprar carta, né? Bom. Witch of Guardian. Life Link. Né? É, é zoado. Esse vampiro. Ah, tava dando... Tava dando bem, né? Esse um First Strike aqui. Eu pego mais um... Mais uma criatura branca. A branca mesmo, né? Acho. Search Party Captain. Crossroads Candle Guide. Can't stay away. Essa parece boa, não? Parece boa. A gente tá com bastante criatura... Bastante criatura... Barata. Ou a gente mete mais criatura... Ou puxa essa rara aqui. Espera aí, chat. Aumenta aí. Aumenta aí, chat. Pronto. Acho que talvez valha a pena. Porque essa carta aqui é uma rara e parece boa, né? Devolving Wilds. Ou eu começo a construir preto um pouquinho? Isso aqui parece muito situacional. Parece. Devolving, né? Vamos meter um Devolving Wilds. Posso meter esse... Sanctifier. Tempo aqui, isso aqui. Contra toque esperto. Esperto a outra vez. Ai, ó. Não parece muito bom. Isso aqui não me convenceu tanto. Tremendo exorcismo. Ah, acho que sim, né? Vou meter essa máscara aqui, vai. Ou eu pego esse... Ou eu pego esse Vampiro. Ou eu pego esse Vampiro um Drop aqui. Bom, agora eu tô pendendo pro preto já, né? Olha só. Cara, eu posso meter esse cachorro do mal aqui. Vou fazer esse No Way Out pra fazer descartar e criar zumbizinho. Talvez, né? Tô, tô. Cachorro, cachorro. Au, au. Ele até fez au, au. Aí, Igizinho. Fala aí, au, au. Olha o Igizinho aqui. Aí, Igizinho. Oi, 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 Nendê. Oi, Nendezinho. Vigilância, porque... Caralho, isso aqui parece bom, hein? A Natural Growth dá pra esplachar. Dá. Caralho. Aí, né? Tá. Dá pra esplachar. Começar a botar o verde. Ah. Pô, vocês têm que me falar essas coisas, cara. De repente, vocês têm uma ideia mirabolante aí que eu não tô vendo, eu só tô acreditando. Eu só tô acreditando em vocês. Ah, tem que mudar o jogo na Twitch, né? Verdade. Pera aí. É verdade. É verdade. Ah, mas agora a gente tá meio bagunçado, né? A gente continua no preto ou dá um splash nesse... no verde? Tá bom. Então, vamos lá pro verde. Caralho, que zona. Ah. Essa 6,5 aqui? Talvez? A gente tá sem nada de... nada de remoção, né? Jander Dance. Tá aí, né? É... Carion Catars. A gente tá com o quê? 11 criaturas. 11 criaturas. Talvez esse join the dance, chat? Tem que... Uns humanos, um 1, né? Não sei se tem diferença, assim. E agora? Ou o Bird of Admire, que tem Reach. Tô confuso. Tô confuso. É... Acho que eu vou pegar esse Bird of Admire. Aú! Jump to Nature é legalzinha. Timberland Guide é legalzinho. Flower of Faith. Aqui é legal, hein? É um combat trickzinho... Bem legalzinho. Não é não? Entra em Flyer of Faith e return to Nature. Ah. Vou pegar esse combat trick aqui. Candlelit Cavalry. Eu não acredito. Fui parado de Cragorn Trample. Não sei se vale a pena. Brimble Armor. Talvez mais um Morning Patrol. Olha a minha curva. Essa é a minha curva. Wow. Doze criaturas. Vezes instantâneas. E um de cada outro. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Eu vou pegar então. Acho que esse... Candlelit Cavalry. Ou esse Brimble Armor. Eu tô atraído por esse... Pode ser bom aqui, Candlelit. Tá bom. Eu tô atraído pelo Brimble Armor. Mas eu vou clicar em você. Ahn... Catarse Call? Acho que é melhor daqui. Ahn... Acho que é melhor daqui. Eu tô pendendo pra Catarse Call. Nenhuma é muito boa nesse pack. Nenhuma é muito boa. Acho que eu vou pegar ela. Ahn... Sanctifier? Eu disse excêntrico farmer. Cri que cri. Pois é. Tirar isso aqui também, né? A gente não tá mais no preto. Tá mais sério. Não tem muita coisa que... Com... Tem umas coisas com Disturby. Ahn... Mas é pouca coisa, né? Pra aproveitar bem com... Pra aproveitar bem com... Com o Accentric Farming. Então eu vou botar o Accentric Farming. Vou meter outro... Ou Unruly Mob. Ou Barred Mire. Pra ser um... Vou pegar o Unruly Mob. Pra ser um Drop 2, eu acho. Daqui nada. Mas a gente vai roubar... Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Hum... Virtual Guardian. Blast Defiance. Pegar mais um Combat Trick. Quantos criaturas a gente tá? 12. 12. 12. 12. 12. Eu pego esse Combat Trick ou eu pego o Ritual Guardian? Não salvo o bicho, né? Mais um. Agora ele virou um... Branco Verde. Cheio de bicho. Parece... Outro Branco. É... Ou eu pego o Bramble Armor. Só pra... Ter um bagulho diferente. Pra dar um... Legal essa Bramble Armor. Vai. Vamos estar. Isso. Ah... E aí? Gavone Trapper? Não. A rara que veio é azul. Hum... Essa carta é engraçada. Ah... Tem esse Contor... Contor de Stroop, né? Não. É... Clear... Eu tô vendo se aparece Clear Short. Mas parece que não. É... É um agro... É um agro doido. Vou meter esse Contor... Contor de Stroop aqui. Lunar Key Veteran é legalzinho, né? Também. É um agro doido. 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 Pestilente Wolf Of The Hunt Dois envolvióis acho que é demais Talvez essa máscara Esse lobo parece meio O lobo Vamos criar um dois drop Tá tudo bem Duel for Dominance É fight é meio que um É uma remoçãozinha É o mais próximo que a gente tem de remoção Por enquanto é esse Duel for Dominance Eu acho É acho que eu vou pegar ele porque a gente tá sem nada de remoção Por enquanto Outro Flare of Faith Eu acho Dá pra ter outro Combat Trick Um Combat Trick melhorzinho Dá pra pegar outro Burly Breaker Vries Revival Vries Revival Tem uma espécie ao Festival Eu tô entre o Breaker. Might of the Old Ways. Da um Heart Redovenator. Olha, é um da humana essa porra aqui. Tem esse grifo aqui. World Highland Draft? É, por aí. O grifo é ótimo. Turn the Earth. Flares Hauler. Parece legalzinho. Flares Hauler. Esse aqui parece legal também. Timberland Guide. Essas verdes parecem melhores do que outro Flares Hauler. E aí, Chaizinho. Timbaland. Morning Patrol. Third Party Captain. Peguei o Third Party? Faz um Third Party. Meu Deus, hein. Peguei só de raiva essa. Peguei a nossa carta só de raiva. Bom, veio um Pet to the Fest. Ninguém quis. Ahn... Ai meu Deus, chat. E agora? Com você... Tem uma remoção. Bom... Ahn... Tchau você. Tchau você. Ahn... Tchau você. Aí agora, hein. Tchau. E agora, hein? Acho que eu vou tirar esse Tribal Exorcism, não parece ser muito bom Vou tirar Esse Jack-O-Lantern Que não parece muito bom Tem muito drop 1 Tirar a Máscara Tirar a Blast Defiance Vou precisar de, pelo menos Mais uma Land Não Não é mais uma Tá com 13 Precisa de umas 16 Esse Carry on Catarse não parece muito bom É, Pass the Festival não precisa Bota Exorcismo, então? Vocês acham que eu boto Exorcismo? Não é mais uma Hum, acho que posso tirar esse Catar Comando, não? Pô, mas é Flash, né? Sei lá. Tirei um Sanctifier. Não, não quero tirar o... Ah, tirei um só. Hum, Catar Comando é forte. Dá pra tirar um desse Flare of Faith? Ah, o Candle é o Litio, né? Verdade, eu pensei em tirar ele e já não tirei mais. Eu tiro um Burly Breaker? Ou deixo assim? Amém. 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 Não dá pra manter essa mão, né? Tá. E aí? Boa. Boa, champs. Não, podia ter colocado o marcador mais ou mais um nele, né? Isso que dá não conhecer as cartas. Eu confundi esse Timberland Guide com outro bicho. Na verdade. Ahn... Qual o momento ideal de meter esse Cortoshonist Troop aqui, hein, chat? Quando eu puder deixar ele com 3? É quando eu puder ativar o Coven, né? Tá. Justo. Ahn... 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 Tipo agora. Ahn... Não. Ahn... 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 Talvez... Ahn... 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 Eu podia ter pôr os outros postos num 1, 4. Vacilo. Vacilo, chat. Vacilo demais. Ahn... 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 Não dá pra eu atacar agora. Ahn... Ahn... Bom, dá pra eu atacar agora. 3 que aí eu já com coisa eu já tenho mais coisa para baixar aqui a controla senão a época se não ele morre né fato a foto você não pode ah não isso aqui tem vai que mais foda-se isso aí a ele é todo ele dá todo todo turno é que loucura ok beleza então agora eu vou meter o eu vou meter esse aqui porque ele botou uma criatura voadora né e aí eu ponho um eu ponho marcador mais um mais um nela e aí 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 o doutor chinês é forte pois é e aí e aí e aí e aí o doutor e aí e aí e aí e aí e aí a gente tem vitória no ano no truco do satanás o truco do capeta e aí 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 Uma mão de mana verde, outra mão de mana branca. Mana vai, vai ser triste demais, né? A ciência. Mana vai, é muito triste. 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 Esse é o cara que eu posso fazer de novo. Ah, eu defendo o Gatcha mesmo, todo mundo devia se meter no Gatcha, eu acho, pelo menos um, senão que graça tem a vida se você não se mete no Gatcha. Cara, não vem um caralho de uma mana verde, misericórdia, como é que pode uma porra dessa? O CT2 é selado, selado de Midnight Hunt, Lima. É, eu vou atacar. É, eu vou atacar. Perdi um, que vida? É? Ah, finalmente, mas agora eu já não me adianta mais nada, né? Deixa eu atacar com tudo. E alguma dessas coisas eu meto um Flair of Faith pra... pra segurar. Porque eu preciso dar um jeito de limpar essa... limpar essa mesa dele. Obrigado, J.K. Gassner! J.K. Gassner, perdão. Será que eu uso o Flair of Faith nele pra matar e pra eu ficar vivo? Eis a questão. Ou não? Ou foda-se. O que eu uso... Vou usar, né? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou tirar essa estado. Eu vou levar. Eu vou sair. Que coisa triste você, hein? Não, só tem uma mana verde, que saco! Não, só tem uma mana verde, que saco! É dia agora, não é noite! Não, só tem uma mana verde, que saco! Não, só tem uma mana verde, que saco! Não, só tem uma mana verde! Não, só tem uma mana verde, que saco! Não, só tem uma mana verde, que saco! Não, só tem uma mana verde, que saco! Não, só tem uma mana verde! Não, só tem uma mana verde, que saco! 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 Não, só tem uma mana verde! Não, só tem uma mana verde, que saco! 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 Muito forte! Esse é o truque, isso é um truque, gente Cara, eu vou fazer um control tiristroope por um bilhão Será que eu não posso atacar nada? Ele tem 5 bichos, eu tenho 5 bichos que eu não posso atacar Eu não posso atacar, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 Eu também tenho 5 bichos Mas eu vou ficar com 1 Tá bom, vou atacar com o que eu vou E eu vou dar Mais um, mais um, em quem? No, no cheio de gás, eu acho Ele poder matar ou qualquer coisa, matar ou tem força strike mesmo Vamos lá Que jogo sofrido, meu Deus do céu, velho É, bom, ele não vai atacar com esse Ele não vai atacar nem com Nem com isso, nem com isso, eu acho Então tá tudo bem Ele tá com... ele tem 16 cartas no deck Ele tá com isso, não é? Ele tá com isso, mas... ele tá com isso Ele tá com isso, ele tá com isso Então tá aqui, ele vai atacar, né? Ele vai atacar, né? Tô com medo do que ele pode fazer Nada É, agora eu vou começar a dar Mais um, mais um pro voador Ah, agora você aparece, né O filho da puta Bom, você não tem haste nem nada, né Eu vou dar pro Burly coisa, né Eu devia não ter atacado, né chat Na verdade É, desculpa, desculpa Ah, pronto Foi? Porra, aí foi sacanagem Aí foi sacanagem Aí, aí foi sacanagem Aí foi mancada Pô, esse cara comprou muito bem, velho No draft Esse cara comprou muito bem Ok, acho Tem um, tem um, drop um, drop dois, drop dois É, Hacker Só pode ser Hacker E aí Tchau. Então, o cara montou esse deck no draft, cara. Foi bem triste. O cara deu muita sorte, a gente deu muito azar. A gente deu muita... Tá. Tá bom. Bad Galzinhos brigaram bem lá pelo sub. Tá bom, então. Beleza. Eu não entendi. Eu realmente não entendi. Tá meio... Bom, pelo menos eu tenho carta branca na mão. Acho. Eu faço um early mob e meto o Catarskull nela. É o que tem pra hoje, né? Eu T razão lá. Eu faço um que eu faço pra hoje. E aí... Opa! Opa! É atrasado, né? Faz sentido o cheismo. Agora esse mob fica peidando, peidando o token. Não, terreno básico não faz parte não. Hum... Caralho, isso é um combo que eu não previa. O mob vai peidar token, o token morre e fecha o mob mais forte. Caralho! Tá aí um combo que eu não esperava. Na verdade. Acabou dá pra fazer o trope pra 3, né? Aqui. Ele vai peidar 1. Ah, mas eu não ganho o bônus ainda. Tudo bem. Instando step. Bom, agora eu posso... Meteu o chapelão ou... Ou meteu o pestilente off. Esse turno tem bônus, né? Pois é. Meteu o pestilente off. Tem que ter posto o catar, né? É. E aí eu vou atacar... E vou meter o... Flare of Faith aqui. Aí já começou a limpar a mesa dele. Ou eu posso só atacar com... Não, não vai adiantar. Senão eu vou perder o coven se eu atacar com essa porra. É, eu não pensei direito. Eu não pensei direito. Eu demorei pra pensar na estratégia. O ideal seria baixar o lobo depois de atacar. Mas, né? Vivendo e aprendendo, chat. Vivendo e aprendendo. E eu vou botar mais um, mais um... No próprio... Acho que eu vou... No próprio rol imóvel, né? É, sim. Só não perder o coven, né? Pai dos BR. Muito obrigado pelo sub. Boas-vindas. Não se esqueça de entrar no nosso Discord. Tá bom. Blockers. Tudo bem, eu quero que o bicho morra. Não tem problema. Não tem problema. Ok. Vou ormai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara tá bem zicadinho, coitado, né? O cara tá bem zicadinho. A gente é um time. Nós somos um time, chat. Aqui tem um bando de loucos, eu diria a música. Ô, mas que caralho, hein, Samão? Vamos ligar. Acho. Tá bem ruinzinha nessa mão, né? Tá melhor essa. Tá ok. Essa tá melhorzinha. Mas tamo com o Natural Growth na mão. Eu vou equipar, né? Eu jogo... Talvez o jogo é Duel for Dominance? Que ele é a mais situacional de todas? É, a mão tá meio bosta. Burly? É. Tá o Burly. Eu jogo... Eu jogo... Eu jogo... Eu jogo... Eita que parião Esse jogo está de brincanagem com a minha pessoa Outro, outro, outro Dimir Vai se fuder, meu irmão Bom, pelo menos eu tenho o que fazer agora E é... Eu posso já meter um Battle for Dominance nessa porra aqui Vai lá, Rairo, falou Vocês acham que vale a pena eu já meter um Battle for Dominance aqui Pra tirar esse zumbi? E depois já atacar? Acho que não Eu não tenho mana pra surfboard Ah é, porque ele vai atacar e vai diminuir o custo Você tem razão É verdade Não tive, eu tive Não tive draw de mana Aqui Não tive nenhum draw de mana Não tive, eu tenho Não vale a pena fazer pra dois Podia ter dado com os dois E usar E usar do Duel for Dominance Mas também não adianta fazer isso agora Só se ele me atacar eu faço isso Já que é instante mesmo Tá bom Ok Ok Aqui que eu vou milar Ah, milen é uma mana verde Milen é uma mana verde Filha da puta Tá de sacanagem com a minha cara Tá de sacanagem com a minha face Eu posso meter essa Bramble Armor No meu lobisomem No meu lobisomem Pra ele estar mais forte Mas Talvez valha a pena Já, acho Que situaçãozinha merda E eu bato com o meu lobisomem Mas não adianta ele vai defender com essa porra É, aqui pro Nark Faz sentido Nossa, cara Nossa, que droga Mas que droga Eu tô assim Fudido de mana Mãe 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 Vou no Bóron, eu acho Nossa senhora Nossa senhora Deus me livre Mas que situaçãozinha merda Ai difícil demais Vou baixar essa porra aqui Bom assim Assim, acho que a gente vai perder essa né chat Muito sinceramente A gente tá muito atrasado Na curva Bom, obrigado hein, agora você vai aparecer Não adianta fazer o contorcionista porque não vou ganhar a coven Se você fizer esse catar pra ele me gerar um... Eu posso fazer esse catar pra ele me gerar um fodadinho e no próximo turno eu faço contorcionista pra ganhar coven Mas vai ser demorado o negócio Vou fazer isso Deixa eu ver o que tem pra hoje Obrigado, meu Deus me dá sorte pro papai Obrigado, meu Deus me dá sorte pro papai Baixa o arena aí, Enzo Kenzo, perdão É um jogo bem legal Caralho, tá bom Então tá bom então Então Ah, outro contorcionista do trupe, legal, bacana Ah, agora eu faço trupe pra três né Tenho um, dois, três Não Acho que dá pra dar com o Seed né, chat, eu acho agora Quer dizer, vamos ver, vai Eu tô bem atrás Bem, 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 bem atrás Assim, eu não fico tão chateado porque a gente perdeu pra dois decks de Mir Um com umas sinergias imbecis Vamos tentar de novo ainda É, eu nunca, inscripção, eu não joguei nenhum dos, eu joguei Hearthstone Mas os outros, esses outros eu nunca joguei o Kenzo Ah, outro, outro counter Outro counter, puta que me pariu Acho que é só mandar aquele concidia Acho que é só mandar aquele concidia Ah, eu joguei Shadowverse também Chate, eu vou, vou meter Vou meter o concidia Dá não, deu não E não, Wolf, muito obrigado pelo sub e presente pelo Tang Muito obrigado A gente tem uma, uma... A gente perdeu duas vezes só Achei que fosse, a gente tinha pedido três É, então E a gente perdeu em... Bem por azar também, né Em duas partidas que a mana veio bem cagada É, eu fiquei sabendo, Shizen Então, esse jogo, o Magic Arena, o Kenzo Ele acompanha os lançamentos do Magic de papel E ele é um jogo igual Mecanicamente igual ao Magic de papel Mas pro Arena A mão tá uma merda, né Mas eu não... A mana tá ok Tem um... Tem um... Um drop dois Um dois E um quatro A não ser que eu faça a trope pra um Pra começar a fazer Coven Dá, ótimo Ótimo Ótimo, Luno Aqui vai treinar de tiro atrasado Ei, Boros Eu posso... Eu posso atacar Quanto é o meu deck? Não lembro É, eu posso fazer trupe pra... Ah não, eu tenho Lunark pra fazer pra um Eu podia fazer trupe pra um Eu podia fazer trupe pra um E aí baixar o Catarse 3 No próximo turno O trupe já começa a dar boost Pra as criaturas Começa a meter aqui já Ah, não precisa Porque o... O Catarse vai... Vai gerar um... Coisa Hum Ah, eu tenho... Eu nem vi que eu tinha o Capitão na mão Eu não vi, chat Puta que pariu Legal Bacana Eu posso... Posso baixar o Unruly Mob E esperar Porque senão eu boto Death Touch Não, não dá Posso baixar um Lunark E esperar pra botar Death Touch No Wolf Quando o Cavaleiro atacar Ou eu jogo mais agressivo E sair fazendo essas porra aqui Trupe Catarse, etc Deixa eu posso fazer isso, né Porque... Porque coisa eu bloco... Bloco o Catarse e... Um Lobo junto Ah, que ótimo Não dá mais pra defender Agora Hum Tem Trampo essa porra Eu tô... Eu tô... Dou seis de dano Não consigo matar ele por um Que bosta É, deixa eu passar, né Vamos jogar Outro Ok, vamos lá Ele vai ter alguma remoção na mão Ela tá de branco e vermelho Vai ter alguma coisa de remoção na mão Olha, eu vou simplesmente parar tudo que eu puder aqui, eu acho Que se foda Ele tá sem mana? Eu vou parar... Como que eu distribuo? Eu não preciso nem usar todo mundo, vai sobrar o lobo ainda Você aqui Você aqui Você aqui Ok, ela tá com 30 de vida Agora pra ver em que ordem eu vou fazer isso Tenho 3... 5 manas Dá pra eu fazer 1 1... É, dá pra eu fazer 1 E esse pra... 1... Tem 5, né? 1, 5 Tá ok, dá pra fazer aqui Passar o Lunark e o Trupe pra 3 E aí eu meto Ah, eu perdi o Coven Que burro Mas eu ia perder Nui Não ia, podia dar pra ele mesmo Ah, eu perdi o Coven, que bosta Bom Ele tinha que ter dado nele mesmo O... O... O Coven Eu vou atacar que se aí precisar É o do... Do Death Touch, né? Ok Nossa, que jogada de burra De perder o Coven Ai, 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 viu Eu podia vir mais uma mana verde Pra poder usar o Natural Growth, hein? Seria bem top É, chat Acho que não deu não Acho que não deu não Ip Caralho, vamos ficar por 1, é isso? É muito improvável Que ele não tenha algo Pra me dar 1 de dano Estando em vermelho Bobagem, né? Podia ter até... Podia ter... Adeus Perdemos Perdemos Tudo bem Fizemos o que foi possível Fizemos o que foi possível Ganhou umas coisinhas 3 vitórias Tá ok Um boosterzinho Umas geminhas Tá bom Tá bom Muito divertidinho Como sempre, chat Muito divertidinho Chat, muito obrigado Mais uma vez Oi, olha O grande aqui Muito obrigado Mais uma vez O que que tá Uou Ficamos por aqui Por hoje Foi um dia Muito proveitoso De carteado Final Fantasy É isso Amanhã O vértice de hoje É amanhã Então amanhã A partir das 8h30 da noite Tem vértice Né? É... E aí Então Eu vou mandar vocês Já que estamos aqui Vou mandar vocês Pro... Pro meu amigo Ed Que ele está fazendo Helpdesk da vida Olha só Né? Está... Ele está respondendo É... Perguntas existenciais Dos viewers dele Vamos lá Deem um oi pra ele Deem um follow Digam que o Tengu Mandou vocês E é isso É isso Beijos É... Boa noite Bom descanso Durmam bem Hidratem-se E a gente se vê Amanhã Com sorte Tá bom? Adeeeeee Tengu 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 Legenda por Sônia Ruberti